Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Como vocês sabem, o Matheus e o Daniel, eles são, além de irmãos, melhores amigos. E pensando nisso, eu vou fazer um teste pra ver o quanto eles sabem um do outro. Tá pronto? Tô pronto. Tá pronto? Fechou, hein? Primeira pergunta. Qual a comida que o seu irmão mais gosta? No três. Um, dois, três. Pode mostrar. Vamos ver o que que deu aqui. Lasanha. É lasanha? Não, é panqueca. O teu eu sei que é batata frita. Não é? Ih, o que que é então? Peixe. Peixe. Peixe, cruzes. Então pronto, vamos lá. Próxima pergunta. Se vocês pudessem viajar juntos, pra onde vocês iriam? Atenção. Um, dois, três. O Daniel disse, Tóquio. É. Ó, viu? Muito bem, muito bem, muito bem, Daniel. E tu disse, não sei. Não sei. Eu sou sucesso, eu sou sucesso por ele. Muito bem, como, deixa eu esperar o Daniel apagar, como você descreve o seu irmão em nenhuma palavra? Atenção, todo mundo junto, três, dois, um. Foi. O que que, vamos ver, o que que rolou aqui? Legal, e aqui... Cruzes. Legal. Ah, nossa. Então pronto. Os dois são legais, então. Então, olha. Ponto. Para os dois, hein? Os dois são muito legais. Inclusive, pergunta próxima. Quem é o maior ídolo do seu irmão? Os dois optaram pelo futebol, então vamos ao ídolo do futebol em 3, 2, 1. Valendo! Vamos conferir. Daniel é o CR7? Cristiano Ronaldo, muito bem. E ali quem que é? Mohamed Salah. É o Salah? Mohamed Salah, muito bom. Bons jogadores, hein? Mais uma pergunta. Estamos quase acabando, hein? Atenção. O que o seu irmão mais gosta de fazer quando não está no trabalho ou estudando? Atenção. O que o seu irmão mais gosta de fazer quando não está no trabalho ou estudando? O que você escreveu aí? Jogar jogame. Jogar jogame. É, joga jogame. Muito bem. E tu botou o quê? Jogar futebol. Jogar futebol. É, joga futebol. Muito bem. Ponto para os dois. Ponto para os dois. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Estamos chegando ao final. Vamos fazer um para ou ímpar, então, para ver quem que vai ser o primeiro a responder a próxima pergunta. Quem é par ou quem é ímpar? Par. Par. Ímpar. Ímpar. Ah, ganhei. Como sempre, né? Fazer um quê? Muito bem. Três aí, hein, pá? Matheus, então, não precisa escrever agora. Agora é só falar. Fala para nós alguma coisa sobre o teu irmão que ninguém saiba. Bah, basta? Uma coisa legal, uma coisa bacana. Ou alguma coisa que tu ache dele, queira falar para a gente. Bah, ele é muito legal, muito interessante. É um amigo confiável e não é X9. Ah, não é X9. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora é a tua vez, Daniel. Agora é momento de falar. Ele come demais. Como é que é? Porque ele come demais. Ele come demais? Mas isso todo mundo sabe ou não? Não, ninguém sabe. Não? Ele come demais. Isso aqui que ele... É a lasanha que ele gosta? É? A lasanha que ele gosta, ele come demais? Eu achei panqueca. Ah, panqueca, é claro. Muito. Eu realmente não achava que... Não, eu acho que panqueca acho que ninguém ganha, hein? Tu é o maior panquequeiro? Eu acho que só no meu primeiro prato eu comentei que comer duas. Aí depois eu não consigo parar mais. Não consigo parar mais? Não. Nunca mais? Só se a Tati pediu para mim parar aí, hein? Aí eu paro mesmo. Mas a galera é crítica. Muito bem, muito bem. Muito legal, então. Então, gritada, assim, ó, é isso. Chegamos na final do nosso super jogo. E eu vou anunciar o vencedor. Só contar os pontos aqui, peraí. Dois empataram. Ah, não, você não tem cara. Mas não sei, não. Fui eu, empatou. Foi vocês que responderam, empatou. Ah, mas não tem como empatar. E agora? Peraí, deixa eu consultar aqui a nossa auditoria. O Dani ganhou uma a mais, ele acertou. O Dani ganhou a mais? Ele errou, ele errou, porque eu não tinha... Porque eu comeu panqueca ali. Então, assim, ó. Mas é de toca, ele acertou aí, tu não. Ah, tá certo. Então, Dani, você é o nosso... Uma salva de palmas pro Dani, por favor, gente. Todo mundo que tá aí atrás, uma salva de palmas. Gente, obrigado, pessoal. Obrigado. Quer falar alguma coisa, Dani, nesse momento, assim, maravilhoso? Eu amo ele. Tigo mesmo. Só que eu não sou muito sentimental, pessoal. Só que eu não sou tão sentimental assim, né? Porque eu também te amo. Dá um abraço no vencedor, então, cara. Dá um abraço no cara que venceu, né, meu? Vai ser o quê, né? Ó, cara, se eu não te dou um troféu, porque eu não tenho, né? Eu te dou um abraço. Muito bem. Então eu também quero abraço cada um agora, porque afinal fui eu que apresentei. E vocês ganharam esse jogo. Não, mas quem respondeu? Ah, eu tô. Valeu, muito obrigado. Valeu. Tá legal. É, não precisa escrever. Tá. Então tá. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso... Tá gravando já, né? Tá gravando? Você vai para o... Para o fai nosso do video show. Tá gravando. 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 Legenda Adriana Zanotto